Fala pessoal, Big Boss na área e hoje eu trago o episódio número 36, pegadas de fantasmas na dificuldade e futividade total. Pessoal, esse episódio já esteve aqui no canal, para quem não lembra é o episódio número 15, você também pode estar utilizando a mesma estratégia do episódio 15 que eu mostrei. A única recomendação é que você tome cuidado para os guardas não te observar, se observar a missão deu falha, vai ter que reiniciar tudo de novo. Aqui pessoal, toda fase que é repetitiva, eu gosto de sempre estar mostrando aí, pessoal, uma maneira diferente de estar realizando a mesma, eu sempre vou tentar procurar isso, certo? Existem inúmeras maneiras de estar conseguindo passar das fases de Metal Gear, o interessante é isso, que sempre há mais de uma estratégia. Aqui eu vou mostrar uma totalmente diferente, já ao descer aqui do helicóptero, pessoal, você vai fazer o seguinte, você vai abrir o mapa e vai solicitar que o helicóptero venha aqui na base. Para isso pessoal, eu recomendo que você fortifique, dê um upgrade a mais no seu helicóptero, viu? Recomendo que traga de dog, para ele estar ajudando aqui no reconhecimento da área. O que vai acontecer, ele está indo lá para a vila, simplesmente os guardas vão começar a atacar o helicóptero, né? Aí ele vai contra-atacar, os guardas então vão distrair toda a tensão para o helicóptero, então você não vai ter tanto problema em estar aí invadindo a base e estar até neutralizando os guardas que estiverem de pé ainda. Como você pode ver, ele já começou com o ataque lá, viu? Você não vai ter muita dificuldade dessa forma, toma cuidado pessoal, por exemplo, se você for abater um guarda, o ideal será você render eles, ou então dar futon, porque se os mesmos acordar depois, eles podem estar vendo você e vai dar missão feio, vai falhar sua missão. Para isso pessoal, eu recomendo que vocês aqui, vou realizar todos os objetivos dessa missão, viu? Começa logo a distrair o caminhão, toma cuidado, ainda tem alguns guardas assim de pé, mas são poucos e o helicóptero vai dar o trabalho, vai facilitar aqui nosso percurso. Distrai os guardas. E vamos logo ali nos de 1. Você vê que aqui tem 3, o que você vai fazer aqui? Você vai render. Oxente, ia 2 em 1 só? Manda todos os 2 descer. Pronto, aqui eu vou extrair os de Walkman. Tem um guarda. Você também vai estar rendendo o mesmo. Não gosto de dar a porrada. Porque eles podem estar... Ah, agora vai ter que dar. Deixa eu ver. Vou extrair para esse daqui não vir. Atrapalhar mais tarde. Ali há outro guarda. Outro prisioneiro, aliás. Você vai extrair ele aqui. Não, não. Não, não. Você vai extrair ele aqui. Você vai extrair ele aqui. Você vai extrair ele aqui. Análise completa. Análise completa. Análise completa. Não tem, então tá bom. Subjeto em português. Deixe o resto conosco. Contornar o helicóptero. Contornar o helicóptero. Caralho com lança missa aí também é brincadeira, né? O convite do helicóptero ned Disc Titドン. O convite do helicóptero ned Disc step decline. bem vai tentar me atacar não vai que extraiu ele de walker esse outro que também não era isso e chovei aqui das missões o que está faltando não envia todo já foi saído não tá ok aqui só vão ver se guarda aqui não é que o maluco em cima ainda esse aí vai ser diferente a parada tá dando um socão nele aqui ó dessa forma na era foi dormir aqui atrás tem um outro objetivo se não me engano é bem aqui você tem que estar extraindo essa planta saluta digitalis lúcia é um objetivo adicional e agora vamos cair fora daqui olha qual está esperando a gente não olhada aqui não consegue você pode ver aí ó todos os objetivos adicionais e os principais concluídos com sucesso futividade total de maneira mais simples possível você também poderia estar utilizando aí o bra o braço de mobilização um raio ia facilitar também colocando todo mundo deixando inconsciente o pessoal da área então inúmeras formas de estar conseguindo passar essa é uma delas a que eu acho mais fácil é para que não tem um helicóptero tão avançado eu recomendo sempre dar uma jogada e ir dando upgrade nessas coisas você não vai utilizar muito também né até porque gasta muito dinheiro então é isso aí pessoal quem gostou do vídeo deixar aquela curtida deixa os comentários aí para poder estar ajudando a quem tiver alguma dúvida nesse episódio nos episódios anterior até nos próximos que virão é se não gostou do vídeo também deixa sua opinião aí para poder estar melhorando meu trabalho e se ainda não é inscrito pessoal se inscreva no canal para poder estar acompanhando esse e os demais episódios que eu estarei postando e até os anteriores se você ainda não conhece veja aí os outros episódios então é isso pessoal fiquem todos com deus um grande abraço então 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 então